Bom, nós temos algumas perguntas que foram coletadas da nossa caixinha, que fica ali nem prato, e já vamos fazer a primeira para a dona Mena. Dona Mena, como fica no plano espiritual um espírito que pagou milhões de dólares para um passeio de submarino e morre com a explosão dele? A morte foi tão violenta que até que ele recobre a lucidez, que ele não está mais na terra, vai levar o tempo para que eles possam, e nós todos possamos, ver o que é realmente a antecipação da coisa que pode se pronunciar. Nós podemos imaginar muitas facetas. Esse espírito, um dos tripulantes, ele era tataraneto de uma pessoa que morreu rapidamente. Então, talvez, quem pode nos garantir que exista qualquer comentação com essa alma que desencarnou. Agora, o problema é que toda coisa nova tem um preço. Nós vemos, por exemplo, que sempre antes de vir a lei, o direito, os cuidados, surge movimento. A própria aviação levou muitas vidas, então foi realmente também uma imprudência. Não estavam preparados para essa nova conquista. Então, nós temos que observar, a pergunta diz, como se vê no mundo espiritual? se paga um preço e quem quer ter a liberdade das conquistas, muitas vezes está pagando esse preço. O que poderia ter sido, realmente, é a legalização do invento e que isso não aconteceu. Nós vemos que eles foram, assinaram até um termo de direitos e enfrentaram. Então, tudo isso no mundo espiritual vai ter o seu preço. E nós sabemos que esse cuidado nós temos que tomar hoje, porque a tecnologia está pondo em risco a todos nós. Esse é um doce, então, o cuidado é nosso. Doutor João, essa pergunta, a Dona Nena já fez uma introdução, uma resposta, entendeu? Mas eu vou fazê-la. Lir o jornal que a esposa do dono do mini-submarino Ocean Gate, que explodiu semana passada, é tetra-neta de um casal milionário que morreu no naufrágio do Titanic. Isso é coincidência? Coincidência não existe. O que a gente precisa saber, se tem uma ligação espiritual ou não, para nós pouco importa. O importante é que, assim, quando a gente encarna, tem um fator chamado as atrações, as tendências. E André cuida muito disso, André cuida muito disso no livro Missionários da Luz, que ele fala assim, todas as nossas profissões, todas as nossas atividades, são movidas por tendências que a gente carrega. Assim, também, os relacionamentos são envolvidos por tendências que a gente carrega. Essa pessoa que se dedicou a esse tipo de trabalho, não é um trabalho comum. Então, ele tinha uma tendência para tanto. Certamente, o vínculo estava marcado. Bom, Paulo, mais uma pergunta, ainda não te perguntamos esse tema. Essas cinco mortes da explosão do submarino americano não são vítimas da vaidade e orgulho de serem milionários? Isso, quem pode responder são eles, não eu. Porque, como é que eu vou saber qual é o sentimento dessas pessoas? Eles vão responder pelos seus próprios sentimentos. Se eles foram em busca de vaidade, de querer se mostrar que eu tenho dinheiro, enfim, enfim, eles vão ter que responder, com certeza, sobre a sua responsabilidade. O livre-arbítrio é exatamente isso. Nós temos a liberdade de fazer o que nós queremos. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é isso que nós temos que passar. Avaliar a consciência de cada um é difícil. Eles vão ter que responder. Se de houve vaidade, com certeza terão que responder pela sua própria vaidade. Doutor Lamento, a pergunta é a seguinte. Devido a uma doença da qual fui acometido no passado, não consigo me concentrar e, às vezes, me pego divagando na hora do passe, durante as palestras e na hora da prece. O que me entristece muito. Gostaria de uma orientação. Você imagina que, às vezes, não está recebendo o tanto que desejaria, mas o seu espírito está sendo beneficiado. Então, se na palestra você não consegue absorver o tanto que desejaria, por algumas limitações que tenha, não se preocupe. Venha, assista a palestra, porque muitas vezes você recebe mais do que aquele que não entendeu bem a resposta ou a palestra e sai falando uma coisa incerta. Na hora do passe. Não importa. Relaxe. O mundo espiritual dará a você o que lhe puder. E, assim, você vai melhorando, através da assistência espiritual. Doutor João, quanto nas esferas uraninas e na colônia do nosso pai, André Luiz faz menção a aspectos corpóreos, como sede, fome e dor. Nesses planos ainda temos o corpo físico. Então, todos nós somos compostos de três estruturas. A mente, que é o espírito, o corpo perispiritual e o corpo físico, que é reflexo do corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é formado pelo espírito, que absorve os elementos do mundo onde ele vive. Toda manifestação, seja no corpo perispiritual ou no corpo físico, são simplesmente aparelhos para que o espírito, que é a mente, se manifeste totalmente. E, se alguém se encontra doente na Terra, o doente que a gente vê, a doença que a gente vê no corpo físico, é simples manifestação daquilo que o espírito vive. Ou seja, a doença física é reflexo do sofrimento espiritual. Cabe à medicina cuidar do sofrimento, seja em que campo for, a gente tem que trazer benefícios. Por isso que a gente diz, na doutrina espírita, que todo tratamento de saúde, ele deve ser completo com o tratamento espiritual. Emmanuel é muito claro que o tratamento medicamentoso é parte do tratamento em que a gente vive. E, se o espírito está doente, e ele desencarna, ele continua doente do outro lado. André Luiz tem uma citação muito interessante, no livro Entre a Terra e o Céu, que ele diz assim, não é porque se rompe a gaiola do passarinho doente que ele sabe. Por isso que é um alerta fantástico das pessoas que querem apressar a morte de alguém para tirar o sofrimento. Aquelas horas de sofrimento terminal ou tempo de doença prolongada, também nosso André, diz que é um benefício que o homem da terra desconhece. Mas eu volto para cá. Nós chegamos doente no plano espiritual, e o próprio André mostrou que a doença física prossegue no plano espiritual, porque quando ele desencarnou, ele ficou oito anos no umbral, passando pelo sofrimento do câncer intestinal. Depois de internado em nosso lar, ele demorou um ano para obter a cura perispiritual. As descrições da quantidade de entidades que são tratadas nas casas espíritas, é imensa. Então é a pura verdade. A gente deve procurar curar-se constantemente. A história do corpo são, mente são, não é verdade. Mas mente são, espírito são, determina um corpo são. Infelizmente, nós temos nossos limites ainda, ainda precisamos da dor nesse momento, mas no futuro isso será dispensado. Aqui, entre os encarnados, e consequentemente no plano espiritual. O Paulo, é a seguinte, a pergunta. O presidente da Ucrânia está sendo espiritualmente herói em proteger o país da Rússia? Que pergunta, hein, pessoal? Pessoal, Eu não vou entrar no detalhe do presidente da Ucrânia ou do presidente da Rússia, porque cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. O que eles estão fazendo, cabe a cada um deles responder por si. Nós não podemos responder por eles, por Deus? Não. Ainda hoje, nós estamos discutindo, eu, a Dona Nena e o Dr. João, a respeito da moral. A moral deveria ser o ditânio de todas as atitudes do homem na Terra. A situação do planeta Terra é um reflexo das atitudes dos seus próprios filhos, ou seja, dos seres que vivem na Terra. O planeta se transformará, se tornará um planeta melhor, a partir do momento que cada um de nós tomemos atitudes para melhorarmos, acima de tudo, a nós mesmos. Se nós observarmos a mensagem da noite, o apóstolo Paulo fala de transformarmos a nós mesmos, e fala sobre o mundo. Cabe a cada um de nós o esforço de transformarmos a nós mesmos para que nós possamos transformar o mundo. Não cabe a mim julgar as atitudes do presidente da Ucrânia ou o presidente da Rússia. Eu só sei dizer para vocês que não existem vencedores na guerra, só existem perdidos. Qual é a responsabilidade espiritual de governantes que pensam mais em si próprios do que na sociedade? No mundo espiritual, realmente eles vão ter consciência de todo o prejuízo que causaram com a oportunidade de ter em suas mãos alguma coisa de beneficiar a uma sociedade aonde eles poderiam fazê-lo. Porque, se nós sabemos que você é beneficiado por uma migalha que dê, você imagina se você tiver noção que o mundo espiritual você será cobrado por aquilo que fez de errado o que deixou de fazer e podia. Então, realmente essa profissão hoje ela está correndo o risco do seu futuro amanhã de novas reencarnações. Eles não devem acreditar na vida após a vida. porque, se acreditassem eles saberiam como o Chico disse eles estão plantando e eles vão ter que colher muito sofrimento tudo aquilo que deixaram de fazer. Então, é tão difícil outro dia falando de qualquer caso que está aqui não é hora de mencionar falando da família ah, mas que bom que eu não tenho eu disse se a gente tiver consciência do que é responsabilidade hoje deve ter muito mas muito pesar de ter um filho político porque é uma profissão que está plantando e plantando num terreno tão bom que é o nosso planeta e plantando tanto sofrimento tanta lágrima então amanhã eles vão ter que colher isso. Doutor João a mídia hoje domina o planeta e nessa onda surgem os influenciadores que carregam consigo milhões de seguidores serão responsabilizados também o plano maior? cada um ouve aquilo que quer aceita aquilo que deseja encontra aquilo que procura quem dá atenção para essas pessoas? quem dá atenção para os programas de televisão ou do rádio que são sensacionalistas? esses são responsáveis a gente procura e encontra então o influenciador que é uma entre aspas uma nova profissão um novo meio de ganhar que é o chamado mercado da atenção ele procura dar aquilo que as pessoas querem ouvir e não a verdade porque a opinião minha ela vale muito pouco eu falo para as pessoas assim que quando alguém fala na minha opinião eu olho para mim e falo assim lembra da história do Chico que beleza né? a minha opinião vale pouco a respeito de tudo o Paulo foi colocado numa situação difícil como é que eu vou dar opinião a respeito de alguma coisa que eu não estou vivendo não encontro embasamento dentro de mim e esses influenciadores falam de tudo e mostram o mundo na maneira deles verem e tanta gente piúda fica dando asas a esses indivíduos mas isso é parte ainda do homem da atualidade ele não quer pensar por ele ele quer que alguém pense por ele determine coisas e ele procura a idolatria ele quer adorar os bezerros de ouro ele quer adorar falsos deuses então o que que a gente tem que fazer a nossa responsabilidade como tem no nosso livro palavras de vida eterna tem duas missões consecutivas uma delas chamada palavra falada outra chamada palavra escrita leiam e concluam o que que está acontecendo ali Emmanuel fala muito claramente da nossa responsabilidade daquilo que a gente coloca dentro da nossa casa a casa eu não minha casa de galvenaria então eu sou responsável por aquilo que eu ouço que eu vejo que eu leio e aqueles que eu apoio Paulo a pergunta é a seguinte como saber se estamos no caminho certo profissionalmente como pedir orientação para os mentores e entender a resposta eu acho que a primeira questão nesse sentido você faz será que você está fazendo o que você gosta acho que a pergunta primeira tem que ser essa existe uma diferença fundamental entre trabalho e emprego emprego só visa recurso trabalho visa doação é claro que nós precisamos viver e precisamos ganhar mas o que você faz você gosta do que você faz se satisfaz te dá prazer fazer aquilo ou você está fazendo simplesmente por fazer é importante buscar algo íntimo a oração solicitar aos amigos e perfeitores espirituais a inspiração sempre será válida e com certeza eles vão nos amparar mas acima de tudo o caminho é nosso nós estamos vivendo na terra e o ligadito é nosso as decisões que nós formarmos serão sempre nossas são sempre nossas a morte sempre tem uma maneira de se dizer futurista mas se estava predestinado de que eles teriam que desencarnar durante a covid e por através dela nós vemos que já isso está até projetado no mundo espiritual teve a gripe espanhola muitos espíritos desencarnaram e depois já foi sabendo e a possibilidade de combater mais tarde nós tivemos outras epidemias então é natural até do progresso então todos nós podemos passar nestas situações eu mesmo dentro da nossa família nós tivemos um desencarno que era consequência da covid em nosso gaúlis então se estava projetado ele teve que desencarnar e aconteceu dele ser contaminado pelo vírus por alguma coisa ele teria que desencarnar nós não podemos determinar exatamente essas doenças que chegam e que através dela se desencarna são projeções que o mundo espiritual traz e é o preço da evolução da ciência também nós vemos que todas estas doenças elas foram depois sendo sanguadas da tuberculose essas epidemias todas vão tendo as soluções e as vítimas vão desencarnando mas isso não quer dizer que teria que ser por aqui então ordenar as coisas que o mundo espiritual ele faz com que a gente acerte uma situação aqui na terra de acordo com aquilo que está planejado é muito importante aceitar e compreender doutor João é seguinte a pergunta é muito grande o número de jovens já nos dez anos de vida ter ideação suicida a que se deve isso bom o suicídio ele é conhecido como uma forma de fuga e nós temos duas especialidades nos seres humanos a justificativa e a fuga então assim não é fácil encarar o mundo ninguém veio a passeio aqui esses espíritos trazem marcas e essas marcas a gente não pode pensar que elas aconteceram exclusivamente ou acontecem exclusivamente nessa encarnação nós já trazemos ocorrências do passado onde certamente nós tivemos as nossas fugas variadas nas formas de suicídio direto o chamado espetaculoso pela forma clássica ou nas formas indiretas existem fugas disfarçadas e isso a gente traz essas marcas para passar por novas ocorrências na vida e se fortalecer o grande objetivo do nosso estado na terra e o nosso tempo no plano espiritual é o desenvolvimento do ser humano e desenvolver significa engrandecer aumentar o conhecimento fortalecer a capacidade de pensar e o comportamento moral se a gente não faz isso não adianta nada enquanto a gente volta aqui na terra a gente lembra a fala do Emmanuel que ele diz assim muita gente muita gente no mundo entra na vida da encarnação através do nascimento e sai da vida na terra de volta para o plano espiritual através do desencarno com o mesmo padrão de pensamento e comportamento por encarnações várias então a gente encarna um espírito suicida do passado seja ele da forma direta ou indireta o que vai acontecer com ele ele vem com o mesmo pensamento com o mesmo estímulo e o que acontece aqui no mundo nós temos aquilo que chama os fatores desencadeadores obrigatórios para que a gente se fortaleça e ele não resistiu mais uma vez é só isso se a gente observar o ambiente que a gente de relacionamento nosso quanta gente fugindo da realidade através daquilo que a gente chama de suicídio direto foi falado da história dos milionários que entraram no aparelho subaquático é um risco desnecessário agora por que que eles fizeram isso Paulo respondeu muito bem agora muita gente corre riscos com muitas atitudes que são atitudes suicidas e isso vai se manifestar numa próxima encarnação se não para saber Paulo no contexto atual como fica a frase o mal é necessário mas ai daquele por quem ele vem o mal é necessário haja vista a situação que nós vivemos porque os criaturas como nós que vivemos no mundo expiação de provas ainda se quase necessário o mal para que nós possamos ver o que é mal e desenvolvermos aquilo que nós já fazemos em nós de bem o bem a essência divina de Deus está dentro de nós a nossa ignorância é o mal na realidade o mal não existe o que existe é a ignorância do bem é a ausência da luz a escuridão é a ausência da luz tem aquela frase conhecida por todos o mal é necessário mas ai daquele por quem ele vem mas ai daquele porque vem o escândalo diz a passagem evangélica ou seja todos nós somos responsáveis pelos nossos atos mas ai daquele que faz os seus atos e a quem muito é dado o mundo será pedido o mal de acordo com o conhecimento ele é muito maior para aquele que tem conhecimento de causa com relação ao seu próprio efeito dá para entender isso? então nós temos que saber que na realidade o mal é uma consequência da nossa ignorância e nós temos que buscar o bem ai daquele porque vem o mal porque o mal ele atinge a um e a todos é isso que é a realidade da mesma forma que o médico receita o remédio para a recuperação do paciente o passista sabe onde dirigir a energia para a pessoa que está sentada na sua frente? ele não tem noção para a energia que ele está doando para onde ele vai quem canaliza essa energia são os espíritos é por isso que as vezes a gente diz que essa gesticulação do pacista aquela coisa assim ou gesto ou cruzar ou fazer é uma encerração porque ele não tem necessidade de fazer nada disso quem canaliza essa energia é exatamente o espírito que está atuando através do médium passista ele está sendo médium passista então basta que ele ponha a mão que é a energia dele que é exatamente por isso que se precisa dele e desça tranquilamente põe a mão e desça tranquilamente sem ação nenhuma porque muitas vezes como nós já dissemos outras vezes você pode estar recebendo a energia do seu companheiro que está sentado ao lado sem você saber e é o espírito que está fornecendo a energia dele transplantando para o que você precisa então isso de achar que se você faz assim ou faz de outro jeito encenação tem nada a ver ele não precisa encenar coisa nenhuma ele tem que doar nem precisa pensar o que aquela pessoa tem entende se entregue nessa doação porque ele vai precisar o mundo espiritual sabe muito bem de quem se senta na cadeira doutor João como é visto a esquizofrenia pelo mundo espiritual é um problema físico genético ou espiritual mesmo como ajudar um amigo nessa situação bom vamos ter paciência primeiro passo o problema da doença psíquica não vamos falar doença mental porque a doença do espírito muito certamente a doença é do espírito né a psiquiatria não usa mais o termo doença mental doença psiquiátrica eles chamam se nós falamos uma questão anterior que o espírito coleta do ambiente do mundo em que ele vive o material suficiente para montar seu corpo perispiritual e o corpo perispiritual é modelo para o corpo físico se o espírito está doente ele vai manifestar nas células do corpo físico a doença que ele carrega seja ela de que maneira for mas com certeza toda doença tem um comportamento de doença espiritual fundamentalmente quando o médico trata o corpo de carne ele está tratando manifestações daquilo que o espírito carrega essa é a grande verdade então toda doença comportamental a chamada doença psiquiátrica ela tem também e fundamentalmente as suas origens no espírito com manifestações no corpo físico como qualquer outra doença nós não precisamos diferenciar e dar alguma conotação medieval para a doença chamada psiquiátrica como se fosse algum defeito profundo do espírito mas se nós nos encontramos nessa encarnação colhendo aquilo que certamente nós plantamos no passado é porque nós temos a condição e a necessidade de superar essas limitações às quais nós somos responsáveis há uma lei dentro da doutrina espírita que diz assim não existem vítimas a pessoa está vítima naquele momento mas certamente ela está vítima dela mesma ah mas tem o quadro obsessivo paralelo as conotações que isso fizeram as perguntas que foram feitas a respeito dos governantes para Dona Mena dos grandes governantes em luta que impõe sofrimento para a população imagina a quantidade de gente que eles atraem e isso não vai desaparecer a pouco tempo então a responsabilidade nossa é com aquilo que a gente faz e se a gente está colhendo é porque nós plantamos isso é justiça e ela lembra bom é a seguinte pergunta o que vemos com as tribos indígenas é um absurdo falta de educação proteção saúde etc de quem é a responsabilidade primeira coisa é uma pergunta capriciosa uma criança ela é responsável pelos seus atos de maneira nenhuma será que o índio não pode ser comparado com uma criança frente às nossas conclusões ele ainda está na selva ele vive na selva e vive muito bem ao seu modo de viver quando nós chegamos lá e influenciamos a vida dele às vezes nós temos que tratar com muito amor como Emmanuel como Emmanuel da Nóbrega na catequização dos indígenas é algo que se faz com muito cuidado com muito critério com muito amor porque são criaturas humanas mas numa encarnação silvícula praticamente silvícula cabe amparar com responsabilidade pelas falhas não são deles e sim daqueles que vão lá com interesses escusos visando não a melhoria de um povo indígena mas a melhoria do seu próprio bolso essa que é a realidade eles vão lá e custam o ouro é como mataram milhares de astecas e incas no passado porque queriam uma pedra dourada que era um ouro que pra eles nada mais era do que um nada era uma pedra dourada então a gente tem que respeitar o momento do índio e esse passo a passo é como uma criança eu não posso pegar uma criança no primeiro ano primário e transferida para o primeiro ano de colegial é um processo e um processo de libertação através do que? da educação e do conhecimento que tem que ser ministrado com muito critério e com muita sabedoria essa é a minha pergunta se interessa a minha dona Nena a pergunta é a seguinte por que um espírito escolhe ou é determinado pela espiritualidade reencarnar como índio qual é o aprendizado? não é reencarnar como índio é a necessidade que o espírito tem para o crescimento para a evolução então se ele está naquela situação o aculturamento dele será talvez mais tarde então porque nós sabemos que os espíritos vão reencarnando sucessivamente então nós não podemos achar que seja a primeira reencarnação ou outras reencarnações como disse o Paulo muito bem o que nós precisamos é de respeito respeito por ele e o que ele pode que é que muitas vezes acontece com o nosso orgulho de dito entre aspas aculturados eu vou contar a vocês temos tempo para uma coisa muito particular que aconteceu conosco em relação a civilização indígena nós tínhamos uma fazenda em Mato Grosso do Sul e Galvez ia lá cuidar da fazenda era nossa e do Doutor e por lá apareceu um indiozinho perdido e era o bibelô da turma dos fazendeiros compraram uma camisa do Corinthians e era uma graça o indiozinho Galvez estava cheio de amor por ele então ele chegou e me sugeriu de trazer o índio para casa eu disse absolutamente porque ele vai me torturar e eu vou torturá-lo porque ele vai sentar cheia mesa comigo e não sabe comer e eu tenho que ensinar e eu vou torturar o pobre do índio que estava tão bem onde estava o Galvez agatou porque não tinha outro jeito mas ele queria trazer o bibelô para a nossa casa o Galvez chegou o Chico em casa para passar aqueles dias de tratamento e com todo o índio o Chico perguntou como foi fazer a viagem trabalhar e o Chico contou muito entusiasmado e falou mas a mena não quer que traga o índio para casa e o Chico respondeu ela está muito certa o lugar do índio é lá e o branco não tem nada que fazer ele se aculturar à força quando ele tiver possibilidades ele procurar o opinião de Chico Xavier agora muitos brancos não estão fazendo do índio que belou mas estão fazendo do índio um escravo às drogas o escravo do celular que o pobre não entende o celular ainda é o escravo do branco agora no momento eu quando vejo isso lembro tanto da resposta de Chico doutor João a pergunta é a seguinte continuamos assistindo adultos professores e até para escolas maltratarem crianças isso é perna do passado do presente ou é psicopatia isso é manifestação do homem atual o homem atual é classificado lá no livro dos espíritos nas questões 100 a 103 com um espírito ainda imperfeito e o que caracteriza um espírito imperfeito três coisas o desejo do mal a ignorância o orgulho e o egoísmo isso não é ofensa isso é a realidade alguém pode olhar para mim e falar o seguinte você está falando que eu sou um espírito inferior como a grande massa média da humanidade eu falo de nós e não de eu ou de você mas eu não tenho desejo pelo mal a pergunta é o que é o mal o mal não é a ausência do bem o mal é querer o bem só para nós é o egoísmo evangelho segundo o espiritismo o orgulho e o egoísmo a raízes de todos os mares quem entre nós que pode se arborar de não carregar orgulho e egoísmo quem entre nós pode se arborar de não carregar a ignorância como termo geral nós não estamos falando de ignorância no comportamento bruto mas nós estamos falando na ignorância na falta de conhecimento o que que a gente tem que ver na hora que pedem o julgamento de alguma coisa que se encontra distante a nós e tantos de nós se nos arvoram de dar ordens de falar de verdades que desconhecem e determinar comportamentos de luta mental que desequilibram o padrão vibratório da terra no livro dos mensageiros no capítulo 18 André Luiz diz assim que durante a segunda guerra mundial o fator de desequilíbrio na terra eram as lutas de opinião que determinaram alterações vibratórias nas fontes de vida na terra fazendo com que ocorressem mais males do que nos campos de batalha então a gente precisa vigiar nosso pensamento nosso entendimento nosso julgamento para com as pessoas por isso que Jesus pediu para a gente não julgar e não condenar porque nós somos extremamente falhos então quando alguém faz um mal para o outro com que idade tem aquele que sofre a ação do mal o que que a gente precisa pensar aquele sujeito é só um espírito inferior ainda profundamente ignorante e desequilibrado a manifestar aquilo que ele carrega dentro dele Doutora o umbral é ou não necessário o umbral também se nós imaginarmos não é doutor João aquele umbral tenebroso e tivermos que passar por ele porque é necessário mas o umbral segundo André Luiz também não tem as suas facetas em que nós podemos passar por ele sem ser aquele inferno que foi descrito pela religião católica ele tem etapas zonas então muitas vezes aquele temido umbral por nós é até o melhor lugar que nós podemos estagiar nós não podemos ir sair da terra ter feito tanta coisa não tão boa quanto deveríamos ter feito e ir para um plano tão maravilhoso e tranquilo então estas etapas umbralinas é aquelas que nós vamos nos acostumando a passar por elas lentamente e caindo na realidade do mundo espiritual não é aquele umbral aquele inferno escrito de mudante só se merecemos mas eu acredito que se nós estarmos conscientes estudando André Luiz fazendo o melhor possível para nos moralizarmos não vamos temer tanto esse umbral peneroso se nós vamos parecer os católicos do passado mas aquilo que eles chamavam de purgatório é exatamente aquele meio termo então o que nós precisamos é pensar o seguinte nós precisamos de nos moralizar porque ultimamente estamos muito mas com muitas religiões e muitos religiosos será que isso é tão bom? nem tanto mas estamos um pouco esquecidos daquela frase que o Paulo ensinou eu tudo posso mas não devo então vamos tentar que a nossa sociedade seja ela o tamanho que for até e por que não começar por nosso lar o mais moralizado possível que a natureza não dá saltos mas olhar para dentro de nós e ver o que eu não devo fazer para não temer quando nós passarmos para lá porque se nós fizermos isso vocês tenham a certeza que ao desencarnarmos todos nós que estivermos lutando por nossas faltas nós teremos um período de descanso de férias dormindo sendo tratados pelo esquecimento essa bênção não temermos um balde lá temermos o que nós estamos fazendo aqui quanto melhor nós fizermos melhor será o período que nós estacionaremos lá no mundo espiritual porque na verdade a terra está no umbral da magra não é João vocês viram como nós estamos na terra agora um se entendendo com o outro uma liberdade tremenda sem responsabilidade nenhuma isso não é um umbral tudo nós podemos fazer mas tudo que fizermos aqui nós vamos acertar lá no mundo espiritual então vamos aproveitar porque assim nós estamos nos preparando para o desencarnar tranquilo com atendimento não naquilo que nós imaginamos como é feio lá em cima vamos olhar também como é feio aqui embaixo porque olha que não está nada por dentro Dona Leda só para encher então hoje a nossa mesa uma última pergunta o espiritismo será o futuro das religiões? não haverá religiões no futuro se nós aprendermos a conviver dignamente uns com os outros agora o que o espiritismo ensina isso ensina todas as obras espíritas ensinam isso nós não sabemos conviver eu quero e eu posso eu sou e eu mando isso o espiritismo ensina quando nós tivermos aprendido então para que também a doutrina espírita não haverá nenhuma porque quando a religião católica achava que ela era a dona de saber dizer quem ia para o inferno para o purgatório ou para o céu até as crianças não batizadas não tinham o direito de ir para o céu então saber o espiritismo é importante mas viver no espiritismo é muito mais importante porque às vezes você entra no espiritismo mas o espiritismo não entra em você esse que é o problema agora quando nós estivermos moralizados não haverá nem espiritismo nem catolicismo nem protestante para que nós nos amaremos uns aos outros e nos respeitaremos então queremos a responsabilidade do espírito evoluído para que religião bom nós estamos então encerrando a nossa mesa redonda de hoje esperemos ter vindo no próximo mês na próxima segunda-feira e antes dos passes nós pediremos ao doutor João que nos conduza para esse ensinamento Senhor Jesus mais uma vez agradecidos por tudo que nos é oferecido e pelas oportunidades que nos surgem nesse momento não como justiça mas por misericórdia porque não é nosso mérito mas sim suas bênçãos que são distribuídas agradecemos a reunião dessa noite onde nós trocamos algumas palavras mas fundamentalmente nós somos recorridos aqui a chamada a nossa responsabilidade da vida se gravarmos somente isso teremos ganho a existência atual as suas bênçãos se renovam a todos os instantes a todos nós nós não entendemos mas nessa noite Jesus abençoa-nos mais uma vez na misericórdia da tua presença através desses nossos amigos que nos assistem que nos conduzem já agora aqui e permita Jesus que saímos daqui mais consciente do que chegamos e mais refeitos do que poder que que assim seja do que Obrigado.